Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lucas Naves. Hoje estou aqui com o Arthur Bazan, que é mestre e professor formado pela Universidade Federal de Uberlândia. E o Arthur Bazan é professor de hipnose, de auto-hipnose, e é algo que eu sinto carência no nosso mercado. Então, você sabe que eu sempre trago boas coisas aqui para esse canal, informações úteis. Então, eu quero recomendar que o Arthur Bazan, antes de a gente começar a falar sobre auto-hipnose, já clica no link que está abaixo desse vídeo e já se inscreve no canal do Arthur Bazan para você ficar informado sobre auto-hipnose e sobre os cursos que ele ministra pelo Brasil. Arthur, prazer estar aqui com você. Tudo bem, Lucas? Beleza, seja bem-vindo aí. Obrigado. Arthur, eu queria que você falasse um pouco para o público de hipnose, né? O que se define a auto-hipnose e quais as aplicações práticas dela? Primeiro, Lucas, eu queria agradecer de coração a oportunidade de estar apresentando aqui para o seu canal, que já é um sucesso, você que já é um sucesso também. Obrigado. Prazer ter você como amigo e contar com o seu apoio. Com certeza. Apresentar aqui um pouco do meu trabalho, o meu canal agora, eu vou disponibilizar esse curso de auto-hipnose. É bem semelhante àquilo que você já faz nos seus cursos e nos seus vídeos, apresentando aí o conhecimento, apresentando técnicas para o pessoal que tiver interesse. E a auto-hipnose, de uma forma bem geral, ela é a pessoa se colocar, digamos assim, por si própria dentro desse estado de transo hipnótico e ali fazer as sugestões que ela acha que é cabível a nível de inconsciente. Então são vários os benefícios que você pode ter com a auto-hipnose. E principalmente no meu curso, quem procura é pessoal da área de concursos, quem está estudando para o vestibular, para ajudar na área dos estudos mesmo. Então a pessoa tem um pouco de dificuldade para se concentrar, de memorização, um pouco de desânimo, porque não tem muita motivação para estudar, ela acaba vindo para a auto-hipnose e conseguindo aqui algumas técnicas de projeção mental que melhoram essas condições. A gente percebe que hoje o grande problema da sociedade em geral é a ansiedade. Ela é a porta de entrada para vários problemas emocionais e psicológicos. E principalmente nessa questão de estudos, em que a pessoa precisa de ter uma disciplina, uma concentração, muitas vezes ela não consegue focar para aquilo que ela realmente quer. E acaba quem está mais desenvolvido nessa área, acaba indo na frente. Até aproveitando aqui o gancho, a grande maioria das pessoas que fazem o meu curso presencial reclamam exatamente da ansiedade. Acredito que você como hipnoterapeuta, você verá melhor do que eu, que é um grande desafio para todos que estão aí dedicando a vida ao estudo, a ansiedade, aquela falta de concentração. E às vezes a pessoa está estudando, o WhatsApp vibra e ela já desconcentra. E a própria ansiedade bloqueia o acesso da memória, né? Porque às vezes ela estudou, mas dá um branco na hora da prova, que ela não consegue se lembrar. Quanto mais força ela faz, mais difícil fica. E na hora que acaba a prova, ela lembrou. E às vezes alguém... Mais tenta, mais difícil. Mais difícil fica. E às vezes alguém que estudou menos, né? Mas foi tranquilão ali para a prova, acaba tendo bom êxito, né? Com certeza. Complementando aqui, sem te interromper, A ideia do canal, de certa forma, é apresentar o curso de auto-hipnose prática para ser utilizado em qualquer área. Então, se você quer melhorar a sua condição no esporte, por exemplo, ou academia, eu acho que a auto-hipnose, assim como a hipnose, ela não tem limites. Ela deve ser utilizada para beneficiar a vida de cada um, da forma que achar que é melhor, mais bem cabível. Aqui a minha área de maior incidência é dentro dos estudos. Só que eu pretendo lançar nesse canal vários aportes também para as pessoas souberem entrar em auto-hipnose. E passar muito conhecimento, porque eu percebo que é um assunto muito amplo, né? E nós sabemos que toda hipnose é uma auto-hipnose, né, Bazan? Então, a gente acaba diferenciando as duas modalidades, mas na verdade tudo é uma auto-hipnose. Eu só hipnotizo alguém se ela quer ser hipnotizada e se ela permite ser hipnotizada, né? Então, eu acredito que para você, que já é seguidor desse canal, é mais uma oportunidade de você estar ligado no que está acontecendo nesse mundo da hipnose. E, claro, nós buscamos sempre a melhoria da qualidade de vida. E com a auto-hipnose isso se torna muito mais acessível, muito mais fácil. Até dando aqui um depoimento meu, né, eu me tornei um hipnólogo muito melhor quando eu comecei a aprender técnicas de auto-hipnose, porque eu via como era entrar em transe, né? via como era o procedimento e aí quando eu ia fazer com uma outra pessoa para não ficar um pouco mais claro, mais nítido, assim, de como era. Então, eu convido a todos a entrar nesse mundo da auto-hipnose. Bacana! Então, pessoal, se inscrevam, então, tá? Arthur, muito obrigado pela sua presença. Sempre bem-vindo, as portas estão abertas. E, obrigado, gente! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!